Salve, salve rapaziada, boêmias e mais uma oportunidade e desta vez embarcaremos numa jogatina em grid 2. É rapaziada, entramos numa semana de lançamento e refiro-me ao grid autosport, que chegará nas prateleiras no dia 27, sexta-feira. Enquanto ele não chega, a gente vai acelerando por grid 2. Vamos criar um evento personalizado aqui, vamos fazer uma jogatina de duas rodadas, coisa simples, vamos escolher um mapa aqui. Na verdade escolheremos dois mapas e galera, vamos acelerar com um super esportivo, vocês verão. Deixa eu escolher aqui, Chicago não, Chicago é muito sinistro. Vamos aqui. Esse parece legal. Vamos acelerar em três voltas. Em cada mapa, em cada circuito, teremos três voltas. Eu acredito que três voltas é maneiro. Dá para você na primeira conhecer, digamos assim, o mapa. Na segunda você tenta se recuperar. E a terceira é o vamos que vamos, é a hora do bote. Vamos lá, vamos escolher nosso carro. E galera, vamos de Bugatti. Vamos jogar com este sonho de consumo. Esse carro chamado Bugatti. Se não me engano, são 1500 cavalos que esse carro tem. 300 a mais nessa versão super esporte. É rapaziada, no caso dos carros, a beleza nem sempre é suficiente. Este brinquedinho, além de lindo, é uma super máquina. E a gente, como vocês viram lá, colocamos para largar em modo aleatório. Nós estamos aqui em terceiro, até que nos posicionamos, fomos posicionados muito bem em terceiro. Tivemos ali uma McLaren na frente, largando em primeiro, mas sendo praticamente engolida. Eu ainda não, eu não reparei que carro era. Vamos aqui, forçamos um pouco a barra, mas partimos para cima, metemos por dentro e vamos lá. Rapaziada, é o que eu estava pensando. Nós temos à frente, um Coniseg Aguira R. Esse carro é simplesmente animal. Eu já joguei com ele uma vez, se não me engano. Não me adaptei facilmente. Passei muito perrengue, porque ele é derrapante, ele derrapa demais. E eu jogo no controle, eu não jogo com volante e pedaleira. Então, eu tive muita dificuldade para controlar esse carro. Ele é muito forte na aceleração e dar meio pedal, digamos assim, no controle é muito difícil. Eu até consigo dar meio pedal com o Bugatti. Vocês podem perceber que eu dou algumas meias acelerações. Eu tenho uma aceleração até, digamos assim, crescente. Em alguns momentos eu dou picadas. Mas, com o Coniseg Aguira R, eu não consegui fazer isso. Eu deslizava muito, ele é muito derrapante. E galera, dei uma sacada. Este aerofólio é liberado na traseira e é um complemento a este lindo design. É um design maravilhoso que esse carro tem. Eu acho o Bugatti muito bonito. Gosto muito de jogar com ele. E esse Aguira... Eu vou até tentar trazer uma gameplay com ele, mas vai ser difícil eu conseguir acelerar do jeito que eu gostaria. E vamos para cima. Já estamos na segunda volta. Vamos para cima dele. Muito forte, muito forte. Ali eu errei o ponto de frenagem. Tentei frear dentro. Eu tenho esse hábito. Eu deixo para frear bem dentro. Eu forço bastante. Depois tento controlar a saída de curva. Porém, eu valorizo muito a saída de curva. Olha que porrada que eu dei no cara, bicho. Foi mal aí, irmão. Mas, digamos que como eu freio muito dentro, o cara freia e eu não consegui tirar. Não consegui mesmo. Agora eu botei aqui por dentro, levei e eu freio muito dentro e tento controlar na saída de curva. Às vezes eu peco na saída de curva por conta disso. Porque como eu freio dentro, eu às vezes perco o ponto na saída de curva. E aí eu tenho que ficar compensando. Mas, tranquilo. Em alguns casos dá, em outros não. Eu tomo alguns sufocos na saída de curva porque, olha essa. Eu percebi que ele estava vindo ali pelo som. Eu percebi que ele viria por fora. Ele vem muito forte. Ele tem uma aceleração animal, cara. Esse carro, ele estilinga assim, cara. Vocês puderam ver na largada. Olha ele aqui de novo. Vocês puderam ver na largada. Ó, já tomei uma. Vou pra cima. Meti de novo, ó. Vamos aqui. Controla, segura. Vocês puderam ver na largada. E eu vou ter muito sufoco. Porque na segunda rodada... Olha, eu vou tomar de novo. Ó, tomei de novo. Na segunda rodada, nós teremos naquele circuito duas grandes retas. E certamente ele vai estilingar. Certamente eu vou ter que tirar no braço. Ó, dei outra porrada no cara. Dei uma empurrada. Vamos, irmão. Acelera isso aí que eu estou atrás, compadre. Vou meter aqui por dentro. Sacrifiquei a tomada de curva. Mas consegui fazer. Sair na frente. No segundo mapa, eu vou passar perrengue. Porque esse cara vai acelerar. Ele vai estilingar na frente. E eu vou ter dificuldade pra passar esse malandro. Mas vamos ver. Vamos controlar aqui. Tentando umas defesas. Vamos tentar fazer sempre por dentro aqui. Pra não dar chance a ele. A não ser que ele venha por fora. A não ser que ele venha por fora. Vamos aqui. Vamos acelerar. E esse retão. Cara, ele vem que vem, meu amigo. Ele vem que vem. Agora no segundo mapa, não vai ser mole, cara. Pra quem conhece esse circuito. Ainda mais com essa escolha que eu fiz de GP. São duas grandes retas. Eu vou tomar perrengue. Olha com quem eu tenho que cuidar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Terceiro novamente. Tá o malandro ali em segundo. Cara, a McLaren é engolida. Olha como é que o cara engole, cara. E eu custo chegar. Fiz uma boa tomada de curva. Não deixei ele sair muito na frente. Esse circuito é lindo, cara. A noite, então, é alucinante, cara. Tô bem. Mas olha como é que ele some na frente. Eu tenho que tirar no braço, Luiz. Tira no braço. Porque esse malandro vai me dar pro trabalho. Vamos lá. Essa curva é cabulosa, cara. Ele é muito sinistro. Olha isso. Essa é uma das retas. Olha como o malandro some. Olha isso, gente. Rapazinha, é animal. O cara acelera demais, cara. Acelera demais. Vamos tirar no braço. Isso não vai ser mole, não. Vamos aqui. Vamos que vamos. A gente não tá deixando ele escapar como ele gostaria, não. Acho que dá pra gente levar, ou pelo menos se aproximar. No segundo lugar pra esse cara. Olha, essa é a segunda, reta. No segundo lugar pra esse malandro, estilingando do jeito que ele tá estilingando. Não é uma má posição, não. Chegamos em primeiro na rodada anterior. Olha, cara. Que escapada feia. Chegamos... É a primeira volta. Cara, muito sinistro. Chegamos em primeiro na rodada anterior. Chegar em segundo nessa. Pra esse malandro, correndo do jeito que ele tá correndo, não é nada vergonhoso, cara. Opa, opa, opa. Você também erra, né, irmão? Deve tá com essa frente toda acabada. Vamos lá. Tem uma saída aqui esquisita. Vamos acelerar. Ele não tá conseguindo abrir. A vantagem dele é na reta. Ele acelera muito na reta. Eu tento acompanhar. Eu chego... Chego nele nas curvas. Até nos momentos de derrapagem eu consigo chegar. Esse aerofólio abrindo assim. Nesse ponto me ajuda bastante. Eu ganho muita estabilidade. Aqui, ó. Chegamos mais um pouco, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou meter aqui. Meti por dentro. Ai, caceta, cara. Essa segunda porrada tirou o cara da... Da prova. Puta, cara. Eu não gosto quando isso acontece. Eu não gosto de levar porrada, então eu também não gosto de... De dar porrada nos outros. Mas vamos lá. Vamos que vamos. E olha, rapaziada. Pelo que eu tô vendo ali... Eu acho que foi ferimento leve, hein. Porque ele continua em segundo. Ele continua em segundo. E se ele continua em segundo... Hum... Com certeza... Ele vai me sufocar ainda. Ele vai conseguir tirar essa diferença. Eu tenho que acelerar bem aqui. Pra tentar manter minha posição. Ele vai conseguir tirar essa diferença. Porque as retas... Ele engole o Bugatti. Ele engole a minha jogatina. E as curvas eu consigo tirar pouco. Eu tava conseguindo chegar nele. Mas eu não conseguia colocar... De lado pra passar. Então... Se ele continua ali em segundo... Daqui a pouco ele tá me atormentando. Vamos ver. Vamos tentar... Vamos tentar forçar aqui. E eu vou te falar um negócio. Você correr... Pelo menos comigo. Correr sem uma referência. Referência é quando você tem um cara na frente. Ou mais de um na sua frente. Eu acho mais complicado. Quando você tá só... E ainda sabe que o cara tá... Tá atrás de você. E pode te sufocar. Pô, cara. Isso... Isso é meio tenso, cara. Isso é meio tenso. Eu evito olhar pra trás, mas... Vai chegar uma hora aqui que eu vou ter que olhar. Porque eu vou ter que administrar isso. E eu não sei onde ele tá. E a... E como vocês sabem. Eu já disse isso no vídeo anterior. Grid 2 tem um... Olha. Olhei pra trás. O malandro tá ali. Ele vai chegar. E Grid 2, cara. Ele tem uma... Uma... Uma coisa muito ruim. Que Grid Autosport vai corrigir. Pelo menos foi o que eu li. É a câmera... É... Interna. A do cockpit. É... Eu gosto de correr com a câmera interna por causa disso. Que eu tenho meus retrovisores. Eu consigo saber. Ver onde o cara tá. E se ele está. Nesse caso aqui. Eu não tenho. Então eu tenho que ficar correndo com o carro assim. Nessa... Nessa posição. Olha ele aqui do lado. Eu metei de lado. Olha. 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 Tentei fechar. Perdi o ponto de frenagem. Olha lá. Já estilingou. Já estilingou o malandro. Vai ser ruim de tirar. E eu gosto de acompanhar a jogatina pelos retrovisores. Eu gosto da câmera do cockpit. Olha como o cara sumiu. Mas eu vou chegar nele. Não sei se eu vou passar. Mas ele não vai levar essa tão fácil assim não. Erra aí de novo. Opa. 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 E é isso aí cara. Grid 2. Grid 2 não. Grid Autosport virá para substituir Grid 2. E eu tô muito. Muito animado com essa jogatina. Espero que vocês tenham gostado rapaziada. Aquele abraço. Opa. 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 Obrigado.